Boa noite pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e como estamos fazendo os nossos vídeos diários, vou falar sobre o meu 11º dia de Uber que foi ontem mas ontem eu não gravei, então estou gravando hoje que já é o 12º dia, estou na rua, já fiz algumas corridas mas depois eu falo sobre hoje. Vamos falar sobre ontem. Que dia foi ontem? Ontem foi o nosso sábado e ele foi um período intermediário entre a sexta-feira santa e o domingo de Páscoa foi bem ruim o movimento, o horário que eu fiquei da rua foi de umas 2 horas da tarde até umas 7, 8 não bati a corrida, fiquei todo esse tempo online e fiz R$85,00, foi o primeiro dia fraco na Uber fraco em termos, tem gente que diz que R$85,00 é um bom dia, para mim não é pelo tempo que eu fiquei online, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eu tinha que ter feito uns R$120,00, R$130,00 e fiz R$85,00 olhei, estava ruim, fiquei offline, fui para casa descansar eu estava 11 dias direto, meu trabalho Uber, meu trabalho Uber estava um pouco fadigado, então foi bem bom, aproveitei que o dia estava fraco fui para casa, jantei com a minha família, fui na casa da minha mãe, então foi isso aí 11º dia, primeiro dia de movimento fraco na Uber, R$85,00 no bolso, R$99,00 POP não chamou nenhuma vez, ontem a Uber estava aparecendo a R$99,00 POP e a POP parecia que nem existia então estamos aí e vamos falar depois sobre o nosso 12º dia, tá bom Piesada? tudo de bom para vocês, obrigado e vamos lá e vamos lá